Faz nesse cara aqui mano, faz nesse cara aqui, nesse aqui ó Na Thaís, faz na Thaís aqui ó Na Thaís mano, faz aqui nela aqui Ele é esquizofrênico, é assim mesmo Que maluco doido, cara A caldo mudinho Ai burn burn Aí é foda Olha ele imitando o mudo, velho, olha ele imitando o mudo Olha o bicho imitando o mudinho, velho, nada a ver, mano Foi eu não, viado Vai pro céu não esse homem, pô, imitando o mudinho E aí mano Pode ir Gato, 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 gato Miau, 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 miau Tu é? Eu não, tu queres? Miau, 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 fazia E aí, tá desconfionando desse cara aqui Vocês acham desse bagulho de miau? Coloca o bagulho aí, mano Ah não, mano E aí a gente... Mano, porque... Ah, não passa nessa porra Olha o pau quebrado Eita, porra! Mano, o cara foi enfiando no meio do meu gelo Atravessando o gelo Eu botando o gelo O cara entrando na frente, velho Que porra de jogo é esse, velho? 10 minutos A mulher lá do rádio aqui da nossa... Eu vou jogar só até as beijinhas em meio hoje Eu tô com o arreio de soco São exatamente 11 horas e 10 minutos E vamos voltar para a programação normal Escutando aquela música de relaxar Qual que é a música de relaxar? Eu sei lá Vamos escutar a música... A música é a de maconha? Tá, ele botou o gelo que sabe, hein? Aqui que eu tenho ação na outra conta Não, não tô de brincadeira não, mano Olha pra minha cara Olha se eu vim aqui fazer palhaçada ou brincadeira aqui Eu não tô de brincadeira Eu tô falando pra tua real da história Eu não vim aqui pra fazer palhaçada Eu não tô no circo Se é um circo aqui, você tá vendo muito palhaço ao meu lado aqui? Ou não? Não tá, né? Então não é circo aqui Não tem ninguém brincando aqui Essa produção não tá muito boa, não? Eu tenho que agarrar mais nada, não Peraí, peraí, velho A pereraca da vizinha tá sentada na minha vara A pereraca da vizinha tá sentada na minha vara Olha lá! Olha lá lá!